Abertura Mas nós estamos também tão bonita. Vamos lá, meninas, vamos começando. Mas agora tem um movimento geral. Vamos preparar. Opa! Mas eu recebi uma notícia. Opa! Vamos ver o que é isso lá, gente. O que é aquilo lá? Mas agora tem alguma coisa. O que foi isso, nossa moça? Meu Deus! O que foi isso? Nossa moça, esse cara é da festa. Está aqui na festa. Tem uma conta também com a minha filha e ele sumiu. Pois é, não é os caras da triste, né? Não tem problema. Pode deixar que você leve isso aqui. O casamento de Filomeno com Marieta. Mas antes, vocês têm que saber algumas regras para o casamento que está certo. E é para você, Marieta. Se o Filomeno quiser que você piscar, você não deve ligar para os amigos dele, sabe? Pois ele deve estar com a minha mente piscado. Agora é para você, Filomeno. Se a Marieta disser que foi a loja e não comprou nada, atendiz. Pois ela já comprou que é o melhor. E foi, Sérgio Henrique, por favor? Você, Filomeno, aceita a Marieta como sua legítima esposa? Não! Marieta, você aceita o Filomeno como sua legítima esposa? Ah, é claro que sim! Então, eu vos declaro marido e mulher. Agora, eles vão dançar a bolsa. Pode jogar um boquê, já? Pode jogar um boquê, então. Tadinho, acho que bonita. Abertura E o governo Abertura Id diferentes Abertura 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 E você só vê, deixa de ser.